O sistema de transporte ferryboat foi criado em 1972 para transportar veículos de Salvador para Bom Despacho, mas ao longo dos anos acabou transportando também passageiros. A então Companhia de Navegação Baiana, Pública, chegou a contar com oito ferres e dois catamarãs. Foi administrada pelo governo do estado durante 24 anos, até 1995, quando o governo decidiu passar a administração para a iniciativa privada. O primeiro contrato feito com a Comab, Consórcio Marítimo da Bahia, formado por duas empresas, deveria durar 25 anos, mas elas não conseguiram cumprir o contrato e melhorar o sistema. Neste período, as reclamações se tornaram constantes por causa do mau atendimento à população. O governo do estado repassou o serviço para novos sócios, que também não conseguiram melhorar o atendimento nem modernizar as embarcações. O sistema faliu. Ficou tão ruim que o governo precisou fazer uma intervenção e passar a administração para a Agerba, a agência responsável pelos transportes no estado, que administrou diretamente o sistema até ser repassado mais uma vez para a iniciativa privada. Em 2006, a TWB começou a realizar a travessia de ferryboat entre Salvador e a ilha de Itaparica, com a promessa de oferecer segurança, higiene nas embarcações, rapidez na viagem e bom atendimento à população. Mas há cinco anos, não é o que se vê. Apesar da compra no ano passado de um novo ferryboat, as outras embarcações ainda são antigas e quebram constantemente. As filas são enormes, principalmente em épocas como esta de fim de ano, quando muita gente aproveita para passar as festas nas praias da Baía de Todos os Santos. O contrato assinado com a TWB também tem duração prevista de 25 anos. E nós vamos ouvir agora a opinião de um professor da Universidade Federal da Baía. Ele é especialista em portos e vias de navegação. Vamos saber o que ele diz, o que ele acha que é necessário ser feito para que este sistema finalmente tenha qualidade. É um modelo que precisa ser repensado, porque precisaria haver maior participação público, privado, talvez com subsídios, para que o usuário não venha a sentir os reflexos que vem sentindo de forma bastante negativa. Sobre a ponte, seria uma solução? Acredito que não. Acho que é uma obra demasiadamente cara para a nossa realidade e não vejo o fluxo de carga e nem de passageiros que justifique isso. Acho que o sistema pode ser repensado, pode ser reforçado com uma despesa, um investimento muito menor.